Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. É meus caros gamers, cada dia que se passa fica mais e mais difícil ter paixão pelo mundo dos jogos. Além de todos os problemas que a gente já tem com lançamentos cagados, questão das microtransações e a situação em geral das empresas que vivem apunhalando a gente pelas costas, agora não se pode confiar em absolutamente nada que eles falam. Os caras estão mentindo na nossa cara de uma maneira que eu não esperava ver nunca na minha vida. Galera, a notícia de hoje é nojenta, é revoltante e eu acho que é a prova final que a gente não consegue mesmo confiar em nenhuma empresa que trabalha com jogos em grande nível. Galera, quem fala que vocês é o Lionel da Central. E agora eu acho que vamos trazer pra vocês a notícia que prova com total certeza que a Bethesda é a empresa mais mentirosa do mundo dos games. Eu acho que isso daqui superou a EA, velho. Eu acho que eu nunca vi uma empresa tão mentirosa que nem a Bethesda agora, velho. Esse daqui foi o golpe supremo deles. Esse daqui é pra acabar, velho. Pra acabar. A gente traz pra vocês aqui diversas notícias, diversas declarações de desenvolvedores falando uma coisa e depois mudando de opinião. Mas na frieza que a Bethesda fez isso agora, é de um nível assim, mano, é doentio. Sério mesmo, velho. O consumidor que ouvir esse vídeo até o final e depois falar assim Não, tudo bem, a Bethesda tá certa. Na boa, velho. Na boa. Não é possível que você vai defender isso aqui. A Bethesda está totalmente errada e isso aqui é ridículo. Galera, a gente vai explicar pra vocês por que que a Bethesda é de fato a mais mentirosa de todas, por que que isso é tão revoltante. A gente vai passar as informações e você vai entender por que que a gente tá assim. Antes disso, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, como vocês sabem, foi no final de 2018, final do ano passado, que a gente teve o lançamento de Fallout 76. Cara, um game que já tava fadado ao fracasso. Era um game que absolutamente ninguém pediu, ninguém tava esperando nada demais e mesmo assim conseguiu decepcionar todos com a qualidade ridícula de baixa. Ele era basicamente um Fallout 4, inclusive tinha a mesma engine, as mesmas assets, os mesmos objetos, física. Era literalmente o Fallout 4, só que no mapa diferente e aí tacado como se fosse um RPG online, entendeu? A gente falava que era uma DLC do Fallout 4 e que poderia ser vendida separadamente do Fallout 4 como se fosse um modo online. Sim, que basicamente era a mesma coisa, mas não. Eles foram lá e venderam como um jogo completo, diferenciado, que era pra ser uma experiência... Full price. É, full price, que era pra ser uma experiência online de RPG. Cara, ninguém queria isso, porque é tipo você virar pra um jogador de Skyrim e virar e falar Oh, então, a gente vai anunciar um novo Elder Scrolls, mas ele não vai ser single player, tá? Ele vai ser um jogo online de RPG que você vai ter DLCs E a gente vai copiar tudo. Tipo, como você se sentiria como um jogador de Skyrim sabendo que o novo Elder Scrolls seria assim, tá ligado? É a mesma coisa com o Fallout. Então a galera ficou tipo... Mé, né, com esse jogo. A galera já não tava na expectativa desse jogo. E mesmo assim o jogo conseguiu superar as excepções de todo mundo. Porque, cara, o jogo lançou... A gente se lembra, a gente passou pra vocês. Totalmente quebrado. Bugs que deixavam o jogo injogável. O jogo não tinha nem, tipo, NPCs andando pelo mapa. Era só áudios. Era gravações. Era só gravação de áudio. Não tem NPCs andando, não tem animações, não tem missões legais. Sistema totalmente desbalanceado. Cara, era um jogo tão cagado, mas tão cagado. Dentro e fora, né? Porque a gente teve polêmica fora também com a questão da mentira deles das bolsas. Não, vamos vender aqui uma bolsa linda de lona. Aí chegou lá, era uma bolsa de plástico que você leva pra praia, tá ligado? E aí, tipo, deu mó merda. Ah, não, agora a gente vai compensar vocês. Vamos dar átomos pra vocês. Moedas lá dentro do jogo. De microtransação. E você consegue comprar o quê? O que você conseguiu comprar? Uma porta. O dinheiro de uma porta pra você colocar no jogo. Então, assim, mano. Sinceramente, a Bethesda errou dentro e fora do jogo. Desde o começo, o Fallout já tava errado. Onde é que você já se viu? Você promete um produto com uma qualidade pro seu consumidor. Chega na hora de entregar uma qualidade horrível, peba, lixo. E aí, pra compensar essa cagada, em vez de você ressarcir o dinheiro do seu consumidor, ou entregar um produto decente, você fala, não, não. Toma moeda de microtransação aqui do jogo pra compensar. Só que, assim, essa moeda só vai dar pra você comprar uma porta, tá? Ou um vaso de plantas. Tipo, cara, os caras nem pra dar uma caralhada de moeda. Não, foi pouquinho. Assim, totalmente errado. Totalmente ridículo. Do começo ao fim. E aí, o que acontece? Apesar de tudo isso, a Bethesda continua investindo nessa porra desse jogo. Tô impressionado que eles não desistem. Eles querem puxar o Fallout 76. Eles querem que essa merda vire. Mesmo ninguém gostando deles. Ah, é que assim, é que a Bethesda tem poucas franquias. Então, tipo, até sair a próxima, eles têm que manter essa, né? E aí, o que acontece? É que eles continuam a atualizar o Fallout 76. E a mais nova atualização deles, galera, é de cagar pra dentro. É chamar você de otário. A Bethesda tá mentindo, tá te chamando de otário na sua cara com uma coisa dessas. Tá chamando os gamers de otários. Olha só, no mais recente post do blog oficial do Fallout 76 sobre o futuro do Fallout, é dito. A nova data de lançamento de Wastelanders, mundos privados, a loja atômica e muito mais. Então, olha só, eles começam o post falando dos Wastelanders. Os Wastelanders, pra você que não sabe, foram anunciados na Ultimate 3 como sendo o lançamento oficial dos NPCs. Eu sei, tipo, como assim NPCs? NPCs, o jogo não tem bonecos. É RPG que não tinha. É um RPG que você não via outros humanos na rua pra bater papo, ter quests, que nem qualquer outro jogo de RPG normal. Não, não tinha NPC. E agora eles estão adicionando NPCs, depois de um ano. Um ano. E eles anunciaram, você tem três. Agora vai ter... Mas será que esses são scriptados ou não? Talvez não, né? Pode ter certeza que não. Você acha que eles vão fazer que nem no Oblivion? Não, imagina. Mas ó, eles falaram, não, vamos lançar ainda este ano os NPCs pra deixar a experiência mais vívida, mais realista, mais legal. E aí o que acontece, a primeira coisa que eles lançam nessa atualização é dizer que, galera, vamos mudar a data de lançamento dos Wastelanders. Agora vai ficar pro ano que vem. Tipo, mano... Mais um ano. Dois anos, no total. Vai demorar dois anos pra chegar o lançamento desses caras. Eles falam que estamos empolgados com a forma como o Wastelanders está se unindo, mas ele precisará de mais tempo para ser a melhor e mais atualizada update possível. Por isso, estamos adiando o seu lançamento para o primeiro trimestre do próximo ano. Não sei pra que adiar, cara, porque esse jogo, pra ficar bom, só se nascer de novo. Não, e tipo... Mano, os caras já estão prometendo isso há tempo e eles ainda vão ter coragem de adiar, tá ligado? Tipo, eu também tenho o pensamento que é melhor você adiar um conteúdo até ele ficar bom e aí você lançar ele bom, do que você ruxar, lançar correndo as presas e tá uma porcaria, tá ligado? Mas, mano, daqui é uma vergonha, tá ligado? Vocês são a Bethesda. Vocês têm o dinheiro, vocês têm as pessoas pra poder trabalhar nisso rapidamente. Não era pra estar ali... Não, mas e também não é um jogo novo. É só NPCs, velho. Ah, mano, tá tudo errado aqui. Tá tudo errado. Aí, eles passam pra outra novidade. Mundos privados. Eles falam, temos o prazer de anunciar que o nosso trabalho no serviço de servidores privados está concluído e será lançado na próxima semana. Agora, você poderá ter o seu próprio mundo particular com seus amigos. E, tipo, vamos falar a realidade? Isso é uma adição muito legal, tipo, sei lá, e ter um servidor só seu e jogar e fazer as coisas só suas, né? É, tipo Fortnite, né? Tu tem tua própria ainda. Será que, assim, diferente do Fortnite, eles vão cobrar pra você poder ter o seu mundo privado, pra você poder ter o seu servidor privado, entendeu? Eles vão cobrar. Vale lembrar que o Fortnite é gratuito e libera a ilha de graça. Se fosse pago no Fortnite, eu entenderia. Mas não, o Fortnite é de graça. E aqui o Fallout 76 é de graça? Não, você tem que pagar 200 pau pra jogar Fallout 76 e ainda, se quiser ter o mundo privado, também tem que pagar mais dinheiro pelo servidor. Então, assim, que incrível, né? Que incrível. Tá tudo errado. Que incrível. Como se os caras tivessem um puta no trabalho pra colocar essa novidade, né? Ou seja, nem justifica você ter que pagar por essa bosta, saca? Não justifica. Mas tudo bem, ainda não chegamos no ápice. O ápice fica agora. Galera, olha o absurdo que eles tiveram a coragem de falar. Desafios, átomos, a loja atômica e você. Eles começam soltando. Adoramos o fato de haver tantos tipos de jogadoras no Fallout 76. E um dos nossos principais objetivos é recompensar todos eles. Não importa como você jogue. Isso inclui a nossa abordagem para obter átomos através de desafios e os tipos de itens a serem desbloqueados na loja atômica. Nossa abordagem para esses itens no lançamento do jogo foi mantê-los puramente cosméticos. Então, galera, viagem no tempo. Quando estavam anunciando o Fallout 76, a galera já sabia. Tipo, beleza, é um jogo online. Ou seja, vocês vão meter microtransação, né? E os caras falaram. Sim, vamos meter microtransação. Mas será microtransação apenas cosmética. Vai ser só skinzinha. Vai ser só skinzinha, galera. Não tem o que se preocupar. Pode ficar de boas. Pode ficar tão de boas. Que, olha só. O vice-presidente da Bethesda. O vice-presidente da Bethesda. O Pete Hines. Ele foi a público em entrevistas, no Twitter, em diversos locais e soltou a frase. Você só vai poder comprar coisa cosmética no Fallout 76. Não vai mudar nada. Ó, essa entrevista para o website GameSpot, ele disse. Se você não quiser gastar dinheiro na loja atômica para cosméticos, que você não precisa fazer, você não vai precisar mesmo. A gente vai dar muitos, muitas moedas pagas para você utilizar apenas de jogar o jogo. Sendo que no final isso foi uma mentira. Porque hoje em dia, para você conseguir as moedas, é super difícil, é super grind. E tipo, você não ganha muita moeda. Ou seja, ele já mentiu aí. Mas ele falou mais. E ele ainda falou, os caras que quiserem gastar dinheiro no que eles acharem melhor, não vão ter que se preocupar em serem melhores do que outros jogadores. Porque quando você gastar dinheiro em Fallout 76, nada será pay to win. E não serão loot boxes. Então, ele estava dando a ideia de que, uou, não, é só skinzinha. Não vai ter pay to win, não vai ter loot boxes. E ele falava mais. Ele falava, a loja atômica é apenas para cosméticos. Eu quero que vocês tenham certeza absoluta. Existe uma linha. Uma linha que as pessoas já cruzaram. Mas que nós da Bethesda ficaremos do lado correto e certo. Nos termos de que você poderá gastar dinheiro. E independente disso, você terá uma experiência que irá fazer valer a pena os seus 60 dólares. Então, galera, a linha que ele estava falando é a de microtransações que afetam gameplays. É aquela coisinha tipo, uou, compra essa espadinha por 10 reais. É uma espadinha que dá mais dano que o normal. E aí você fica melhor que a galera que não pagou. Entendeu? Então ele falou, tem uma linha. Mas nós da Bethesda não vamos atravessar ela. E aí, cara, ele pagou todo de gostosão. Todo de cavaleiro de armadura dourada. Não, a Bethesda está defendendo os gamers. A Bethesda está se mantendo firme e forte para nos defender. E os fãs confiam. Os fãs confiavam. Os fãs aplaudiam. E aí, o que ele fala hoje? O que é anunciado hoje? Ele vira e fala. Nossa abordagem para esses itens no lançamento do jogo foi mantê-los puramente cosméticos. Mas depois de analisar todos os dados, ficou claro que para fornecer consistentemente conteúdo que mantém Fallout 76 fresco e emocionante para todos, precisávamos repensar a nossa abordagem na loja atômica. Embora tivéssemos muitas ideias sobre o que adicionar à loja atômica, uma das maneiras era o resultado direto do feedback da comunidade. Ouvimos muitos de vocês e o que vocês queriam e o que vocês pediram foram itens com alguma utilidade real. Galera, eles estão adicionando itens em Fallout 76 pagos com dinheiro real que estão afetando a gameplay. E o pior, eles falam que estão fazendo isso porque foi feedback da comunidade. O cara está jogando no nosso cu ainda, dizendo, não, vocês que pediram isso, a gente está colocando porque vocês pediram. Não, velho, ninguém pediu isso, velho. Claramente você vê ali na declaração dos fãs dizendo, queremos itens com utilidade. Coisas que você consegue no jogo, coisas que melhorem a gameplay e deixem mais divertida, que você consiga fazer as coisas no game. Porque todo mundo sabe que um jogo, que pode ser AAA, pode ser free to play, mano, não importa. Vai ter algum sistema onde ele vai deixar o jogo mais difícil para você ter que pagar por algo. Vamos pegar um jogo de celular? Pega aqui e compra um pouquinho aqui de coraçãozinho para você não ter que esperar 15 minutos para jogar de novo. Ou então, pô, compra aqui a skin já, compra aqui o personagem para você não ter que jogar 80 horas para desbloquear, né, EA Games. Então assim, galera, eles já fazem um sistema cagado para isso. Então, itens com utilidade é para você pegar coisas no jogo para ser melhor a sua experiência, velho. E o cara vai lá e fala, não, vou meter um peito ruim aqui então, vocês querem utilidade? Então esse aqui vai ser a utilidade de vocês, ó. Mano, como vocês podem ser tão safados, cachorros, sem vergonhas, de virar e falar, ah não, mas a comunidade deu feedback de que eles queriam itens com utilidade real. Sim, eles querem, mas são itens de utilidade real dentro do jogo que você ganha progredindo, porra. Vocês falaram que é até atualização gratuita, isso é gratuito, caralho? Isso não é gratuito, filha da puta. Os caras vão lá e falam que a gente pediu isso. A gente não pediu item pago, caralho. Porra, olha a promessa que vocês fizeram no ano passado. Não, vai ser só cosmético, vai ser microtransação apenas cosmética. E agora, um ano depois, você vira e fala, ah não, a gente olhou aqui os dados, analisou os dados e agora a gente vai ter que mudar. Porra, mano. A promessa que você fez um ano atrás não vale de nada agora? E a galera que comprou Fallout 76 a full price, confiando em vocês, que não ia ter microtransação paga, assim, pra Patreon, e agora descobre uma coisa dessas? Você tá cagando pra eles? É isso, vocês estão cagando pra eles. Então, cara, além de ser um absurdo, além de ser uma mentira desgraçada de violenta, eles ainda utilizaram dos fãs, mano. Eles foram lá, perguntaram pro fã, o que você quer? O fã virou e falou, eu quero tal coisa, eu quero itens de utilidade. E o que a Bethesda fez? Foi lá e começou a vender o que os fãs queriam. A Bethesda pergunta qual é o problema, e quando a comunidade fala qual é o problema, eles vendem a solução pro problema. Ao invés de consertar o problema. Mano, como é que pode ser tão nojento? Nojento. É tipo, vou pegar um exemplo bem bizarro, mas assim, no YouTube, muitos YouTubers reclamam da questão de enviar notificação pros inscritos, né? É a mesma coisa a gente falar pro YouTube, YouTube, a gente quer que você conserte as notificações, envie pra todo mundo. Aí o YouTube vem e fala assim, ok, consertei, agora você paga tanto por mês e vamos enviar pra todo mundo. É, é tipo isso, porra. É tipo isso. Vocês estão de brincadeira, velho, brincadeira. E ele vira e fala, ah, a partir de abril, começamos a adicionar itens como o kit de reparo, o kit de sucata, a estação Collectron e um refrigerador em funcionamento. Todos esses itens alteram a gameplay, tá? Isso aqui não é cosméticos, isso aqui muda a gameplay. Por exemplo, o kit de reparo conserta sua arma automaticamente. E você tem que fazer o quê? Pagar por ela. E aí o que eles falaram? Estes itens se tornaram os mais populares na categoria da loja atômica. Então eles ainda tem a coragem de falar que esses são os itens mais vendidos. Mas é claro que é mais vendido. Tá dando vantagem. É um jogo pago e os caras ainda vendem vantagem. É um item manipulável, né? Você tá colocando um item que as pessoas precisam. E quando elas pegam isso, elas conseguem algo mais fácil. Então você tá manipulando o jogador a comprar. Não é todo mundo que é bem informado. O cara tá jogando ali e muita gente nem assiste o vídeo. Não tá sabendo dessas focatruas. Você que tá vendo esse vídeo aqui já tá ligado nessas safadezas. E não vai cair e comprar um kit de reparo no Fallout 76, tá ligado? Mas muita gente compra, velho. Isso é o que mais tem. Pega a Ubisoft aí. Poupa tempo. Aí o poupa tempo. Mano, é óbvio que eles vão vender isso. Porque eles deixaram o jogo difícil pra você ter que comprar. Pessoas... A margem de pessoas deles... O foco deles é aquela minoria que vai comprar, entendeu? Eles ganham muito dinheiro com isso. Então eles são extremamente safados, mentirosos. Isso aqui foi a maior mentira que eu já vi, mano. E pior, as mentiras que a gente traz aqui é sempre meio que debaixo do pano, tentando dar um migué. Aqui não. Aqui é tipo assim, um, dois, três, tô mentindo mesmo. Mudei de ideia e pau no cu de vocês. Um, dois, três, reanalyzei uns dados aqui e agora eu preciso deixar a Patreon. Tipo, mano, como vocês são nojentos. Vocês daram a sua pequena comunidade de jogadores que ainda se importam com esse jogo de merda e ainda venderam a solução pros problemas deles. Como vocês podem ser tão babacas, Bethesda? Tão babacas. E olha que a gente amava os jogos de vocês, hein? Já fizeram alguns dos melhores jogos de todo mundo. A gente sempre respeitou vocês. E assim que você faz agora, você cospe no prato que... Como é que... O meu questionamento agora é, como que a gente vai confiar em vocês nos próximos jogos? Na E3 do ano que vem, vocês vão mostrar a nova franquia lá, Starfield lá. Mano, como que eu vou confiar em vocês que esse jogo vai ser bom? Como que eu vou confiar em vocês quando vocês chegarem e falarem, ó, o novo The Elder Scrolls não terá Pay to Win? Não confio. Ou, sei lá, o novo Fallout não vai ter Pay to Win? Ou este jogo não... Não dá, velho. Não dá mais. Acabou. Agora vocês vão ter que reconquistar a confiança do público. Como? Não sei. Se vira. Se vira. Vocês cagaram tudo. Vocês ferraram com tudo. Nessa publicação aqui, Fallout 76, acabou. Bethesda, acabou. Ninguém confia mais. Vocês, Activision, EA, Blizzard, tá todo mundo no mesmo saquinho de bosta. Agora. Acabou, mano. Ninguém confia mais em vocês, velho. Eles ainda têm a audácia de terminar o post, ainda falando. Nosso principal objetivo é evitar uma situação em que os jogadores possam gastar dinheiro para obter uma vantagem competitiva ou piorar o jogo para outros jogadores. Você tá mentindo na nossa cara. Você tá mentindo na nossa cara. Porque o que você tá fazendo vem devido com vantagem. Na nossa cara. E mais ainda. Eles venderam roupinha lá que dava mais vida, mano. Mano, você usava roupinha paga, você ganhava vida a mais. Isso não é vantagem, cara? Isso não é vantagem competitiva, Bethesda? Que eles ainda falam. Ainda mais, queremos sistemas que permitam aos jogadores que optem por comprar átomos, melhorar o jogo para outros jogadores e não apenas para eles mesmos. Ou seja, eles estão admitindo aqui que eles querem que a galera que pague microtransações tenha um jogo melhorado. Acabou. Acabou. Vocês acabaram de assumir. Vocês assumiram. Queremos que a galera que pague pelos átomos tenha uma experiência melhor. Não só para eles, mas para a galera que tá ao redor deles. Acabou, velho. Vocês oficialmente estão falando. Vamos vender itens pagos, sim. Que altera a gameplay. Mas contanto que não seja pay to win, contanto que não seja uma vantagem absurda, uma discrepância violenta, tá de boas, entendeu? Tá assim, acabou, velho. Acabou. Vocês prometeram, prometeram que ia ser só cosmético. E agora tá aí vendendo essa merda. Vocês estão... Mano, não tem como. Não tem como salvar o Fallout 76 e não tem como salvar a Bethesda. Vocês não merecem confiança, vocês não merecem respeito. E na boa, vocês são nojo. Vocês transformaram no nível EA. Vocês estão virando a EA. Vocês estão ficando pior que a EA. Como que pode fazer uma coisa dessas com fãs tão dedicados e que amam as suas franquias? Cara, vocês não têm vergonha? Porque eu teria vergonha de trabalhar numa merda numa empresa dessas. Galera, agora que você tá ciente do que eles estão fazendo com o Fallout 76, com a comunidade de Fallout 76, eu pergunto pra vocês. Essa é ou não é a empresa mais mentirosa no mundo dos games? Prometer um ano atrás que não ia fazer nada disso. E agora, um, dois, três, eu tô mudando de ideia. Isso é ou não é mentira? Isso é ou não é se aproveitar dos seus jogadores? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam dessa notícia revoltante de Fallout 76. Se é que alguém ainda se importa com esse jogo, não é mesmo? Então deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.